Pessoal, o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, falou num simpósio ontem que era a favor do semipresidencialismo. Afinal, que diabo é isso? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida pelo Albert Júnior, ceifador ordinário, Bruno Fernandes. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem teve lá em Brasília um simpósio. Como é que é o nome do simpósio? Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro e 11ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. Enfim, teve um evento lá na Câmara dos Deputados e o Luiz Roberto Barroso foi chamado a discursar nesse evento e ele, então, defendeu o semipresidencialismo. Então, vamos entender essa história. O que seria esse semipresidencialismo que ele está defendendo? A ideia é diferente de parlamentarismo e diferente do presidencialismo que a gente tem hoje. O primeiro ponto que ele fala é um ponto que, de fato, a gente observa que é um problema. O governo precisa de sustentação no Congresso para governar. O governo não consegue governar sem sustentação no Congresso. E aí, o que acontece? Acontece o que a gente vem falando sempre. Em alguma forma, o Bolsonaro precisava ceder alguma coisa para o Centrão, senão ele não conseguia governar. O PT foi além disso. Não só cedeu cargos, ele comprou deputados, que foi o mensalão. Pagou por esse apoio. O fato é, do jeito que está estruturada a República Brasileira, se o presidente não tiver apoio no Congresso, ele não faz nada. E aí você chega numa situação ruim, que pode ser eleito um presidente, a única opção que ele tem é ceder aos deputados para poder ter alguma coisa. Pelo menos o Bolsonaro cedeu dando cargos. Pode ser que os deputados estejam fazendo corrupção com esses cargos? Pode ser. Mas o Bolsonaro em si não fez isso. O PT, ao contrário, meteu o pé na jaca. Foi lá, patrocinou, entrou na jogada, Lula ganhou apartamento, ganhou outro sítio, e não sei o que lá, mais o que. Mas enfim, o fato é, do jeito que está hoje a coisa, existe realmente um problema no Brasil, que é você precisa ter alguma coisa aí, precisa ter alguma forma. Se o presidente não ceder ao Congresso, ele não governa, ele não faz nada, porque qualquer medida provisória tem que ser aprovada pelo Congresso. Qualquer coisa que ele faça tem que passar pelo Congresso. E, de certa forma, é importante ter isso, porque se o presidente puder mandar coisas automaticamente, a gente até gostaria disso com o Bolsonaro, porque ele poderia mandar as MP de armas e coisa e tal, seria muito bom agora, mas imagina no futuro, entrando um presidente do PT, também poderia fazer as coisas automaticamente. Então, realmente, essa história do presidente poder fazer qualquer coisa é ruim. Qual que é o problema intrínseco da coisa aqui? O problema intrínseco da coisa é, em tese, o presidente ter apoio no Congresso não é uma coisa ruim, ele ter que buscar apoio no Congresso. Se o Congresso fosse composto por pessoas que pensam ideologicamente, então o governo realmente teria que alterar os seus padrões, alterar as leis, alterar os decretos para algo que o Congresso aceite, porque o Congresso só passaria leis que fossem adequadas ideologicamente. Só que, na prática, não é isso que acontece. O Congresso brasileiro é um grande balcão de negócios, ninguém está, todo mundo está cagando para a ideologia ali, o que eles querem é verba para a próxima eleição, é verba para a obra não sei aonde, e isso quando não é corrupção direta, enfim. Então, esse é o problema que eles estão pensando em corrigir. E daí, houve um plebiscito, na verdade, essa ideia de fazer um presidencialismo, desculpa, um parlamentarismo no Brasil não é nova. Qual é a diferença do que tem hoje no Brasil, o que é o presidencialismo, para o parlamentarismo? O parlamentarismo, você teria o presidente eleito, mas o presidente só tem algumas funções limitadas, tipicamente para assuntos externos. Então, por exemplo, ele continua liderando as Forças Armadas, continua fazendo um monte de coisa, relações exteriores e coisa e tal, mas ele não se mete na administração interna do país. Então, a administração é feita por um primeiro-ministro, isso seria o parlamentarismo. Esse primeiro-ministro, no parlamentarismo, ele é o presidente da Câmara, ele seria eleito pelos deputados. Então, qual que é a vantagem disso? Como o primeiro-ministro é eleito pela Câmara, ele sempre vai ser alguém que tem apoio dentro da Câmara, porque ele foi eleito pela maioria ali. Então, ele automaticamente tem apoio ali na Câmara, e aí poderia governar com um pouco mais de tranquilidade. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o povo votou no presidente e, no final, quem está governando o país é o primeiro-ministro. Não é o presidente. O presidente, nesse caso, embora ele seja importante, figura de Estado, não sei o que lá, representa o país e coisa e tal, mas a verdade é que dentro do país ele não manda nada. Quem manda é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro é eleito pela Câmara. Então, no final das contas, é uma eleição indireta, é algo que realmente o pessoal aqui no Brasil não quer. Mas isso é um sonho antigo do pessoal. Eles queriam resolver dessa forma, fazendo com um parlamentarismo, elegendo o primeiro-ministro, que seria eleito pelo Congresso, entre os congressistas. Em 1993, eles fizeram um plebiscito em 1993, perguntando qual teria o regime de governo, e as opções eram presidencialismo, parlamentarismo, monarquia ou república. Ou seja, poderia se votar numa monarquia parlamentarista, numa monarquia presidencialista, ou numa república parlamentarista, numa república presidencialista. O que ganhou, como vocês podem ver, foi a república presidencialista, que é o que a gente tem hoje, que é um modelo parecido com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o chefe do executivo, o presidente, ele tem muito poder. Ele pode fazer as executive orders, que ele dá aquela ordem, não tem que o Congresso aprovar nada, não. O Congresso só tem que aprovar se envolver dinheiro, se envolver dotação orçamentária, novos impostos, esse tipo de coisa. Fora isso, o que o presidente mandou, está mandado, acabou. O negócio de armas, por exemplo, o Bolsonaro podia ditar esses decretos todos de arma, e acabou, pronto, decretou, já está decretado. Se fosse como nos Estados Unidos, não é. Aqui no Brasil já é uma coisa, o presidencialismo aqui já é uma coisa meio limitada, já é uma coisa meio tomada. Bom, então o que o Barroso está propondo, na verdade, não é nem o presidencialismo, nem o parlamentarismo. Ou seja, não seria nem o presidencialismo como é hoje, mas que o presidente tem que ceder ao Congresso, não tem jeito para poder aprovar as coisas, nem o parlamentarismo que o presidente não precisaria ceder ao Congresso, mas o presidente, na verdade, perde poder, e o Congresso, na verdade, é que passa a governar tudo, porque ele elege o primeiro-ministro, como é, na verdade, em uma grande parte do mundo, essa coisa de parlamentarismo, né? Pois bem, o que eles estão propondo aqui? Só que, lembra, teve o plebiscito, e o pessoal não quer isso, o pessoal quer a república presidencialista. Agora você sabe que aqui no Brasil, para o governo obedecer a ordem da população, ele não está nem aí para a população. A gente já sabe que esse negócio de democracia é uma piada completa. Então o que os caras querem fazer? Eles querem criar um tal de semipresidencialismo, que seria uma coisa intermediária entre as duas coisas. E qual que é esse intermediário? O presidente continua sendo eleito pelo povo, ele continua sendo responsável pela política externa, forças armadas, indicar ministro, coisa e tal, mas ele tem o poder, ele não vai fazer diretamente a administração do país. O presidente nomearia um primeiro-ministro que teria que ser aprovado pelo Congresso. E o Congresso pode destituir esse primeiro-ministro em caso de problemas, em caso de perda de sustentação. E o presidente indicaria outro. Então repara que a única diferença para o parlamentarismo é quem indica o primeiro-ministro nesse modelo deles. Eles estão querendo? É um parlamentarismo. O que eles querem implementar é o parlamentarismo. Só que, para não chamar de parlamentarismo, ao invés do primeiro-ministro ser eleito pelo Congresso, como é nos outros regimes parlamentares no mundo todo, o presidente nomearia esse primeiro-ministro, mas teria que ser aprovado pelo Congresso. Na prática, não resolve nada, porque continua tendo o mesmo problema. Esse primeiro-ministro, que vai ser nomeado pelo presidente, coisa e tal, vai ficar na mão do Congresso, vai ter que obedecer, vai ter que dar vantagem para os deputados, porque se não der vantagem, não governa. ou seja, não resolve o problema de forma nenhuma. Isso não é novidade nenhuma para nós, anarcocapitalistas libertários, porque a gente sabe que o problema do Estado é justamente esse. Não tem solução nessa coisa. A pessoa, essa ideia de que, ah, não, o pessoal, deputados, são representantes do povo. Não, a Suprema Corte, ela vai julgar juridicamente. Ela é para resolver problemas jurídicos. Não sei o que. Não, foda-se, ignora isso tudo. Lá é todo mundo, cada um com seu interesse, cada um querendo aumentar a sua própria base eleitoral, ganhar mais dinheiro, roubar mais dinheiro. É só isso que tem lá. Não tem porra nenhuma de representante do povo, merda nenhuma. É só nego querendo roubar, cada um querendo roubar mais que o outro. Então não tem esse negócio. Não adianta. Não tem, ah, vamos mudar de parlamentarismo para presidencialismo, para semipresidencialismo. É uma besteira completa. Não resolve problema nenhum. Transfere o problema para uma outra pessoa que vai ter que ser trocada de tempos em tempos. A única vantagem, segundo eles, é que seria mais fácil derrubar esse primeiro-ministro sem causar uma instabilidade institucional no país, porque o presidente continua sendo o presidente eleito. Mas na prática, esse presidente eleito já não manda mais em nada. Só o primeiro-ministro que manda. E o primeiro-ministro continua com o mesmo problema do presidente hoje. Então assim, não resolveu problema nenhum. Só criou mais problemas em cima disso. A solução, a gente sabe o que é. É privatizar essa porra toda. Ignora esse troço de governo, para com a voz de representante. cada governo, cada partido cria a sua estrutura de governo que fornece segurança para a população. E aí cada pessoa compra a segurança do partido que achar melhor. Tu quer pagar mais imposto para ter bolsa família, não sei o que lá, ter um monte de coisa? Bom, contrata o pessoal de esquerda. O pessoal de esquerda vai cobrar imposto para caramba, mas vai te dar bolsa família. Ah não, prefiro não ter bolsa família, prefiro ficar pagando menos imposto. contrata um partido mais liberal ou mais libertário e coisa e tal. Então assim, no final das contas, essa é a ideia. Você escolhe o governo que vai te dar segurança. Aí você fala assim, poxa, mas na minha rua, quem é que vai ter guarda aqui? Cara, já não tem guarda na minha rua, não sei se tem na sua. Se você não paga segurança privada no seu prédio, você não tem segurança já não. Isso aí é lorota desse pessoal. Mas enfim, voltando aqui à vaca fria aqui, tem gente criticando, ah, o Barroso dando pitaco, coisa e tal. Gente, olha só, o cara tem o direito de dar pitaco dele. Ele, como um cidadão, ele tem o direito de achar que o melhor é isso ou aquilo. Eu não critico ele por isso, não. Ele não está impondo semipresidencialismo. Ele está dizendo que acha que é uma boa medida. E o problema que ele levanta é um problema real, como eu falei. Realmente, todo presidente tem que ceder aos deputados, aos deputados fisiológicos, porque senão não governa. E aí, ou seja, com o semipresidencialismo, pelo menos não seria o presidente afetado diretamente, seria o primeiro-ministro, a imagem do país lá fora ficaria um pouquinho mais limpinha, porque quem está se sujando no dia a dia é o primeiro-ministro. Não sei se isso resolve, não resolve nada no final das contas, mas enfim, ele tem o direito de dar a opinião dele. Outra coisa que ele falou lá, que eu achei, aí eu achei um absurdo, foi que ele falou que não, que a Dilma não foi afastada por corrupção, ela foi afastada por perder apoio político. O que, bom, tem meias verdades aí. Não, olha só, ela não foi afastada por corrupção, ela foi afastada por pedalada fiscal. E pedalada fiscal é sim crime de responsabilidade. Então ele falou aqui uma inverdade nesse negócio. Agora, sem dúvida alguma, aquilo que eu falo pra vocês, impeachment só acontece quando o presidente não tem apoio político. Enquanto ele tiver apoio político, não só o presidente, como o governador, e coisa e tal. Quem que caiu? Por que o Witzel caiu aqui no Rio com impeachment? Porque ele não tinha sustentação política. Aí o cara se meteu a dar uma de macho, de querer obedecer, de peitar todo mundo igual o Dória, foi entrar nessa onda, se ferrou porque não tinha sustentação política. Por que o Dória não cai em São Paulo? O Dória já fez mais besteira do que devia, já devia ter caído, sofrido impeachment há muito tempo, mas aquele negócio, lá em São Paulo ele tem apoio político, então não importa quantos crimes de responsabilidade ele cometa, ele não vai cair. Pelo mesmo motivo, Bolsonaro não vai cair agora, muito pouco provável ter coisa de impeachment porque ele tem apoio. Tem apoio político e popular. Então o que ele fala aqui é que ela foi afastada por perda e sustentação política. No final das contas, olha só, aquele negócio, de certa forma sim, se não fosse a perda de sustentação política dela, ela continuaria no cargo mesmo tendo cometido crime de responsabilidade. Agora, ele esqueceu aqui de lembrar que sim, ela cometeu crime de responsabilidade, pode não ter sido corrupção, mas crime de responsabilidade, a pedalada fiscal, ela cometeu sim. Então isso aqui foi uma besteira que ele falou. O Gilmar Mendes já seguiu ele aqui, falou que não, que semipresidencialismo é melhor e não sei o que lá. E de novo, esse pessoal tem direito de defender isso? Eles têm. Eles são cidadãos também, eles podem defender o que eles quiserem. Eles não têm o poder de impor esse negócio. O que eles estão sugerindo, pelo que eu entendi, é que o Congresso faça uma PEC, uma reforma da Constituição para fazer isso. O problema que eu vejo é justamente esse. Primeiro, não resolve nada, continua o mesmo problema. Segundo, isso seria altamente inconstitucional, porque você fez, na verdade, um referendo previsto para isso. E o referendo disse não, que é para ser presidencialismo mesmo. É uma bosta, mas a gente quer desse jeito. Então, pronto, é desse jeito que vai ter que ser. E aí, no final das contas, o que dá medo nisso daqui é porque vamos supor que o Congresso faça uma PEC mudando o sistema para parlamentarismo. será que esse STF com um monte de gente a favor de parlamentarismo vai lembrar que isso aqui é inconstitucional porque havia uma previsão na Constituição de escolha do regime e esse previsito foi feito e o povo definiu que não, que era para continuar no mesmo regime? Pois é, esse é o problema. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.